Fica o ar então, ah esqueci de botar, esqueci de botar as flash, smoke, as coisa Não tem kit não, né? Não tenho, pô, é porque eu tirei Já vou mandar um salve aí pros moleque que tão aí do clã, love kill aí Por Gustavo, Renato, Rick e por Vinicius, ixi, M700 aí, pressão hein Aí mano, corredor, 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 tomou na boca do corredor já C4 já caiu aqui, ó, tem outro corredor, tem outro corredor Não, tem outro corredor aí, mano, Gustavo Tá aqui, dois, dois corredor Os dois? Caraca Cê é meu hein Vem no ar não, vem no ar não Vem no ar não, porque eu sou chato Saudade do Fabio, ó, mas já A doidice dele Corredor de novo C4 caiu aqui C4 caiu no corredor C4 caiu de novo no corredor Tô indo O cara tá mirão aí, o cara tá mirão aí, mano Vai me matar, doido Me matou Ainda amou eu, filha da mãe Me matou C4 caiu lá atrás Ele vai pegar tuas costas Corredor A, corredor A Carrega, carrega, viado Dá pra, dá pra ganhar Ele tá mirado Vai, 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 tá de coach Ele voltou pra pegar C4, corredor Caraca Homem-Aranha versus Tá bom, tá bom Vai ganhar É que eu desloquei minha mão Não conseguia desmover Eles tão vindo tudo Corredor ali Ixi, eu mameei um ali No, no MF MF e corredor tem um Os dois miados 75, 80 e 53 Dos que tão vivos Tudo miado Deixa eu ver quem tá vivo É o Gustavo Gustavo eu tirei 53 Boa Esse cara só rusha ali, cara É o que sabe, né Tem ninguém, ninguém Pois é, já ia dizer Ninguém corredor não Já tem dois aí Não vou nem cair pra ir não Vai, Stile Vai, Stile Rusha lá Rusha as costas deles lá Tá tudo aí? Tudo aí? Eu acho que é, velho O Stile vai pegar a costa Só segura eles aí Ixi, GG Nem deu tempo pro Stile chegar Sobrou nada Cadê, 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 cadê Sobrou nada pro Stile Stile ia correndo pra pegar a kill Meti um cash ali, filho Usher se juntou no seu canal Caraca Ninguém Ninguém corredor Ai, flecharam aqui Eu vou entrar Já vou pegando base deles aqui O Stile vai pegar a costa Boa Ele mata ali e caiu Já era Ah, não, não pode jogar assim, cara 68 aí, ó Ah Caralho, tá com uns três rounds que eu não mato ainda Sou esse, porra é essa? Todo mundo mata, entendeu? Todo mundo mata, entendeu? Sem essa de carregar Revesamento de kill Pô, me deixaram de novo Eles vão vir em corredor Meu som tá abaixo Caraca, não sobra nada com o failure 4k, HS, vai 4k, HS Meu Deus Nossa Cracudo, mano, homem é cracudo Vai postar Ah, o filho agora se empolgou, vai deixar nada pra nós Foi rushando lá Olha, já atirei Até em mim, até em mim ele quer atirar Opa, tem ali Aí, ó, tem dois Os dois daí, ó Corredor Os dois do corredor Ruxando já, aí Ah, tirei nada do outro Já era Levando uma bilada pro leno aqui, ó 6x1 É, tá bagunçado aí Rush, 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 rush 45, 57 Tá rushando aí, meio Então um só Os dois, dois Três, três, dois, meio Agora dois, meio Cai em corredor Eu vi Passou por cima de mim ele Ou por baixo de mim Ai, ai, ai Aputaria, aputaria, aputaria Que eu vou acabar morrendo ainda Ui, ei Segui o cara a metade Segui a metade do mar Caraca Caraca User, join seu canal 23, dois corredor Passou já? Tem uns Viciado aí Aí, fechando esse X5 aí agora Bora Eles voltaram foi Ou foi Ele tá aqui, viado Tá aqui Vacilei 56 Tá dentro do bomb Tá dentro do bomb Voltou pro corredor Nossa Voltou o corredor Tá com 40 de HP Ele Boa Já era, GG Oita, um Ah, verdade Não, tinha Ah, não consegui Já tinha que ter sido Já, velho Quando acabar A sala Dá tempo não É porque o meu Tá gravando Aí demora pra passar Demora pra virar Ser por isso Verdade Na próxima No X5 eu queria a sala No X5 Só na bilada Fih, eu tinha 2K de ZP Eu fiz aquele bagulho lá de ZP grátis Fih Comprei capacete 30 dias Peguei sem vídeo Só é chatão, né? Pra fazer Mas dá certo Não, assisti um vídeo lá E fiz o bagulho dos carros lá Tava pro lovekill Tu ganhou quantos K? Tu ganhou quantos K? Hã? Tu ganhou quantos K? Caralho, filho Tô rushando Tem não Tinha 2 e pouquinho Eu sei que eu fechei 3K E comprei lente tripla 30 dias Vem, os dois estão dentro do B Acho que 600 ou 700 Os dois estão dentro do B Não pode 3 de ZP aqui Ah, deu deixar até o Memphis Eu fiz só porque Pra completar Vim comprar um lente tripla Corredor, corredor Pra mim Vai ser vídeo pra assistir Era suave Mas quase não tem Essa voz grossa A voz É Locutor Vou dar uma aquecida aqui De pistolinha Vai, vai Que já tá acabando aqui Ah, cada um por si Quando acabar eu saio Cara de M700, parça Eita 2, 2,6 26 só, velho 26 dá pra eu matar Ninguém vai matar Ninguém vai matar Tem mais um lá Eu vou pegar ele aqui Peguei Sabia que ele ia acertar Meu pai, falou, falou Valeu Agora, vai acabar a sala E tu já aperta lá embaixo Rápido, se liga Ah tá Quando não é uma virada Né User, join, join Aham, vou criar